olá meus amigos do youtube estou aqui no parque da baraunas caruaru parque ecológico e vamos descer aqui na trilha de bicicleta muita emoção vamos lá preste atenção para não cair vamos lá vamos preparar para descer e vamos nós é massa devagarinho para não cair é muita emoção mais uma mais uma devagarinho devagarinho a volta a volta que graça velho vamos fazer a linha de chegada parque do início aqui subindo aqui para descer novamente nosso amigo lucas chegando ali está comigo pronto voltamos para o início tudo tranquilo eu e lucas lucas e eu na paz valeu tchau um abraço para vocês tchau tchau tchau